Eddie Murphy. Ele é um cara legal. Norbit. 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 Errou foi no casamento. Você mexeu no LDC, porque quando eu inspiro, meu sangue faz a buzina tocar, olha. Eu acho... Arranjou um enorme problema. Minha mulher. Agora quer se livrar da megera. Estará com a parte de baixo? É claro que estou com a parte de baixo. Mas não vai ser tão fácil assim. O que é aquilo? Oh, meu Deus do céu. Parece um tsunami. Norbit. Nesta terça, 11h15 da noite. No Cine Espetacular.